Olá, bem-vindo à NinjaTV, eu sou o Fernando, mais conhecido por Ogata, e como estamos quase quase no final do ano, decidi fazer um vídeo para as minhas resoluções de 2020 e o que é que eu vou, ou o que é que eu estou a pensar de fazer para o ano em relação ao projeto do Clube Otaku, que é um site que desde 1997 difunde a cultura japonesa em Portugal. Vou falar então nos três projetos, o primeiro, claro, que é o site, o site tem vindo a crescer, cada vez tem mais pessoas a visitar, a ler os artigos, a comentar também os artigos mais nas redes sociais, porque eu faço o transporte, sempre que sai um artigo no site, ele passa automaticamente para o Facebook e aí tem havido alguma interatividade entre as pessoas que veem os artigos e que lêem e comentam e tal. Pronto, um dos objetivos é então escrever mais artigos, não só sobre anime e mangá, mas com cultura, gastronomia, pronto, quem conhece o site já sabe os vários itens e os vários assuntos que o site trata e, se calhar, procurar também novas temáticas para escrever, isso também parte desse lado, vocês sugerirem artigos, por exemplo, sobre cinema, sobre atores, sobre, sei lá, etiqueta, pronto, whatever. Vocês vão dizendo, falem comigo, para eu também organizar os tipos de artigos e novas secções que o site poderá ter. E pronto, espero chegar, ultrapassar as 10 mil visitas mensais, que estou sempre quase ali no limbo e então vou tentar escrever artigos mais interessantes, escrever eu e escrever também os... e também pedir aos colaboradores para escrever outros artigos para dar mais também dinamismo ao site e, desde já, agradeço a todos os que têm colaborado com o Clube Otá, que vocês têm sido uma ajuda espetacular. Depois, outro dos aspectos ou outro dos pontos que eu quero também focar em 2020 é trazer de novo a Mimi Records, a editora que eu tenho desde 2003, que edita em formato digital artistas japoneses e portugueses, neste momento o catalbo tem 264 edições, para aí, não sei, mas 60% dos artistas são japoneses e depois 40% portugueses, nas mais diversas áreas musicais, pop, o rock, a eletrónica, dentro da eletrónica, desde tecno, noise, ambiental, dá um tempo, tem muita escolha. Neste momento também estou a passar tudo para a plataforma do Bandcamp, vai continuar também os discos todos gratuitos, por isso visitem a partir de janeiro, já lá vai estar a editora, depois eu deixarei o link na sua devida altura e então um dos objectos que eu quero é lançar mais artistas, não só japoneses, como também nacionais, procurar coisas mais inovadoras, outros estilos musicais que ainda não editei na Mimi Records, por exemplo, sei lá, gostava de fazer uma compilação só de bandas punk ou de black metal ou coisas assim engraçadas, ou mesmo uma onda agora mais que está muito na moda, o Vaporwave e o City Pop e coisas assim mais digitais e também pegar também nas minhas mixtapes que estão também aqui no canal da Ninja TV, fazer mais uma ou duas, também na onda da homenagem ao anime, por exemplo, as três que eu já fiz foram todas dedicadas com temas, versões, remixes da Ghibli e queria fazer, por exemplo, uma só de bandas sonoras da anime, sei lá, de Sailor Moon ou de Dragon Ball ou um mixtape só com músicas de jogos de computador, etc, etc, etc. Pronto, este também é um dos meus objectivos para 2020, dar mais importância à música, não só na Mimi Records, como também fazer mixtapes aqui para o canal, por também mais artistas filmes, de telediscos também de projetos japoneses, aqui também na secção dos videoclipes da NGTV e também, já agora, por que não, dar também alguma importância à minha criação, para quem me segue também, já sabe que eu editei, faço também música, faço, pronto, faço noise, colagem experimental, film recordings, tenho lançado também, não só digitalmente, como fisicamente, ainda há pouco tempo saiu uma cassete numa editora da Eslováquia e anteriormente tinha saído um CD numa editora americana, por isso também quero dar mais, um bocadinho de tempo à minha criação artística musical, se é que tenho alguma, mas pronto, vou fazendo aquilo que gosto e aquilo que sei e aquilo, porque eu não sei música, é mesmo ouvido e andar lá mexendo os botões nos computadores. E, por último, o canal, não é? Fazer mais vídeos com um bocadinho de mais regularidade, continuar nas leituras mensais, se calhar vou também fazer um desafio para 2020 mangá, no ano passado o meu desafio pessoal foi ler mangás do Shigeru Mizuki e este ano, se calhar, vou ler um livro por mês, pelo menos, do Jiru Taniguchi. É também um dos meus autores favoritos, já há cá 4 livros editados em Portugal dele, tenho outros tantos, ou mais, em francês e não sei se tenho algum em inglês, por acaso, não, acho que é tudo em francês e espanhol que eu tenho de mangá do Taniguchi. Por isso, vai ser um livro por mês do Taniguchi, é o meu desafio pessoal, e depois, se calhar, vou participar em alguns desafios, não só do pessoal do Booktube, como de um desafio, normalmente, ou é da minha amiga canadiana, que só faz um desafio mais direcionado para o mangá, ou então do pessoal do Brasil, que foi o meu desafio deste ano, de 2019. Fazer, se calhar, novas secções no YouTube, tem muita gente que tem-me pedido para falar, por exemplo, de jogos de consolas, porque acham estranho eu ter um canal sobre o Japão, e raramente falar de jogos de computador, e de consolas, e Nintendos, e Cegas, e etc. Então, se calhar, talvez, não sei, uma vez por mês, façam um videozido qualquer sobre jogos de computador, ou de consolas, ou retro game, jogos mais antigos, ou, não sei, ainda vou pensar nesse ponto. E, mais video clips, como disse, mais curtas de animação, e também live action, curtas de metraizagem de live action, também gostava de ter mais coisas, sem falas, ou legendadas depois em português. Se calhar, mais entrevistas também, que acho que é uma boa forma também de conhecer o outro lado do Japão, tentar entrevistar artistas japoneses, é uma das minhas batalhas que eu gostava de fazer, entrevistar alguns artistas mais, se calhar, alternativos, ou que sejam mais acessíveis, não entrevistar para o canal, e mais. Ah, e o mais importante de tudo é, vocês desse lado também, comentarem, nem que seja dizer só um olá ou um sayonara, não é? Porque, estando vocês aí desse lado e dizendo qualquer coisa, sei que pelo menos alguém me está a ver, e comentar, e dar likes, e acho que isso dá uma força extra para quem está deste lado a fazer videos. Não é que eu vá parar de fazer videos por ter poucos ou nenhãos comentários, vou sempre continuar, porque isto até para mim é quase uma forma de libertação. Por isso, vou continuar a fazer videos e em 2020 quero fazer o dobro dos videos que fiz em 2019. Pronto, e é isto, porque são assim as minhas resoluções para 2020. Espero que desse lado sejam mais ativos e mais interativos. Deem-me também ideias para fazer videos nos comentários, ou mesmo nas minhas redes sociais, comentem qualquer coisa, entrem em contato comigo, porque são sempre ideias bem-vindas, e quem sabe está aí a minha dor, e pronto, e fazer videos mais divertidos, não sei. É isto então, as minhas resoluções para 2020. O video, acho que está a ficar longo. Não se esqueçam então também de subscrever, clicar no sininho para receberem as notificações de videos novos, deem likes, comentem, como já disse, e pronto, e bom ano 2020, que seja tudo bom para vocês, e que tenham também um 2020 fantástico. Sayonara! Obrigado! 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 Obrigado!